A vida é frágil, feito bolha de sabão Basta um toque do destino pra te deixar no chão Desenrolando no meio do caminho Enroscando em alguns lugares, se embrenhando entre espinhos É preciso olhar pro alto e manter os pés no chão Voar com pensamento e firmar com o coração É preciso estar aberto ao amor e à paixão Pra que se mantenha vivo e pra que tenha inspiração Inspiração As cores da manhã me trazem esperança E eu olho para o mundo como uma criança A luz invade minha retina e me consola E eu permito que o momento se transforme em hora É preciso olhar pro alto e manter os pés no chão Voar com pensamento e firmar com o coração É preciso estar aberto ao amor e à paixão Pra que se mantenha vivo e pra que tenha inspiração É preciso estar aberto ao amor e à paixão É preciso olhar pro alto e manter os pés no chão Voar com pensamento e firmar com o coração É preciso estar aberto ao amor e à paixão É preciso estar aberto ao amor e à paixão Pra que se mantenha vivo e pra que tenha inspiração 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 Amém.